Representantes do poder público, pracinhas, convidados e populares desafiaram a chuva e prestigiaram o evento. A comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial emociona toda a comunidade que presta homenagem aos lavrenses que foram à Segunda Guerra. É um resgate para que todos saibam que o Brasil já vivenciou uma guerra e que temos sempre que comemorar o Dia da Vitória e homenagear os nossos pracinhas, ex-combatentes, que lutaram na Itália. Então, hoje, Lavras resgata mais um ex-combatente, porque não sabemos o motivo da história não ter colocado aqui nessa erma esta homenagem. Ao Murilo Paiva, ex-combatente, então, Lavras resgata a história, homenageado uma figura tão ilustre. E comemoramos, juntos, com os atiradores, toda a comunidade, o Dia da Vitória, 8 de maio, para que as gerações, esses novos atiradores, lembrem que já vivemos um tempo de tormenta, um tempo de terror. E agora conquistamos a tão sonhada paz social. Eu queria que a senhora falasse sobre o trabalho realizado pelo tiro de guerra daqui de Lavras. É, é muito bom os nossos instrutores, são pessoas muito capazes. Os nossos jovens não só aprendem a atirar, aprendem a cidadania e o trabalho em comunidade. E Lavras é um exemplo no Exército Brasileiro, o nosso tiro de guerra. E todos os anos, essas pessoas que saem e recebem o seu certificado de reservista, estão prontos e aptos para enfrentar e defender a nação brasileira quando forem convocados. Para nós é um motivo de muito orgulho, porque nós tivemos vários lavrenses que participaram, foram até a Itália, no final da Segunda Guerra Mundial. Foi um ganho para todos nós, para o nosso país, para a nossa nação e para todo mundo. Guerra é sempre um terror, né? Esperamos que nunca mais aconteça. Mas é uma data a ser comemorada, até porque nós ainda temos aí uns quatro ou cinco pracinhas na nossa cidade. Então é um motivo de muito orgulho homenagear a essas pessoas que fizeram a história do nosso país. Qual o trabalho realizado pelo tiro de guerra de Lavras? O tiro de guerra de Lavras faz um excelente serviço, é um companheiro da Prefeitura Municipal de Lavras, várias ações contra a Dengue. Estão de parabéns, Sargento Paulo, Sargento Oliveira. Eles a todo momento estão participando do Exército Brasileiro das funções do nosso município. Representa muito. Esse momento tem que ser sempre lembrado para que nós possamos ter cuidado com as ações políticas de um povo. É preciso que a liberdade seja a primeira coisa a ser vista pelas pessoas. E nós estamos hoje celebrando a liberdade. Isso é muito importante. É uma alegria muito grande poder participar dessa solidariedade por dois aspectos. Em primeiro lugar, a gratidão do povo de Lavras em fazer a sua homenagem, o tiro de guerra local, porque esses ex-combatentes foram pessoas que lutaram, brigaram e colocaram a sua própria vida em risco para defender a nossa nação, o nosso país. O outro motivo que me deixa feliz é ter sido o autor do projeto que instituiu o Dia Municipal do Ex-Combatente em nossa cidade. Então, alegria muito grande. Eu parabenizo ao Lavrense, repito, e a todos que estão aqui participando nessa bela solidariedade. Deixo aqui o meu abraço e o do deputado Fábio Cheren, na qual eu represento nesse momento, a todos os lavrenses. Obrigado. O organizador do evento falou do significado da data. Representa a comemoração que é realizada no mundo todo como o Dia da Liberdade, onde as tropas aliadas se uniram para defender a liberdade do mundo todo. Como é que você vê hoje, bem que fala, essa formatura que recebem os atiradores? Os atiradores hoje receberam a boina verde-oliva, que representa a conclusão de um período básico de instrução e adaptação fruto do empenho e dedicação de cada um deles. Portanto, mais do que justo, de honrar essa boina, que tanto representa o nosso exército brasileiro. Este atirador falou da importância do evento. É uma honra eu estar participando dessa formatura, porque o que esses homens fizeram para nós no passado é inigualável. Quais as lições que você aprendeu no tiro de guerra? As lições estão aprendendo ainda e é a disciplina e sempre um espírito de luta e o amor pela pátria. O grande homenageado foi o capitão Murilo Paiva, que teve seu nome incluído entre os pracinhas lavrenses que participaram da Segunda Guerra Mundial. É força para viver e lembrar da grande beleza deitada, lembrando sempre do povo na frente que a gente adora tanto. Muito obrigado, todos na frente.